Ele manda lá do outro lado, bola pra Rafinha, Flamengo ataca, Rafinha mata no peito, bota no chão, ele vai pra cima na marcação do Marlon ainda, Rafinha levantou na área pro Bruno Henrique, tentou, a bola vai sobrar, olha o Gabigol! Gol do Flamengo! E não é que hoje teve de novo? E vai ter em 2020 toda hora! Gol do Gabigol! Está furado o Ferrolho do Madureira!